Pega, pega, pega Ai meu Deus, eu vou cair Então prela, os homens Oi Aí, dá um salve aqui pro vídeo Tá gravado Chega aí, dá um salve aqui pro vídeo E aí galerinha Ai人 que deixa eu voltar O que? A?... Fomou O que? Fomou Olha, era que eu queria abrir Nos vetaria aqui, ó Bom 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 Vamos lá. 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA